Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que estou passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me untar Sucesso, Zé Vaqueiro, aquele abraço, DJ Ives Nem dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que estou passando Só tô perdendo tempo, não tô recusando O problema não é você O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me untar Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você fica disfarçando pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Carreta Davidson H.A. Carreta Tsunami Rosa Carreta Mossa Flor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você fica disfarçando pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá, no sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Oh, 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 oh Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Você tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, dentro do seu coração Na foto que você não apagou, na legenda que falava de amor Escuta seu coração por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Volta pelo amor de Deus Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Eu não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Dos amigos, elogios, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Lutava em saúde, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão, pós-término, traumático Paredão CRM, paredão Coelho Filmes, paredão Paraíso das Flores Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Dos amigos, elogios, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Lutava em saúde, sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Deprê Lutava em saúde, sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Deprê Lutava em saúde, sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão Pois termino Traumático Solidão Pois termino Traumático Suamusica.com Palco MP3 Estação da Rocha Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Tava jogado, tava só o caco E veio o caminhão do lixo e me levou Peguei o spray da mão do piciador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu E vi uma estrela cair Fiz um pedido Queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém Um coração de rapariga Tomei a saideira na calçada Porque o boteco fechou Porque o boteco fechou Tava jogado, tava só o caco E veio o caminhão do lixo e me levou Peguei o spray da mão do piciador E escrevi no muro Diga não ao amor Olhei pro céu Olhei pro céu E vi uma estrela cair Fiz um pedido Fiz um pedido Queria um coração assim Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém Um coração de rapariga Pra ver se eu fico bem Que é pra fazer amor E não amar ninguém Que é pra fazer amor E não amar ninguém E não amar ninguém Eu vi no jornal Um especialista Indicando álcool Pra não ficar mal Fiz estoque de cana E deixei tudo organizado Este é positivo pra saudades Os sintomas são vontade De ligar pra minha ex Eu já tô ficando preocupado Só fico aperreado Sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu A sigla quer dizer Organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu A sigla quer dizer Organização mundial da sofrência Eu vi no jornal Um especialista Indicando álcool Pra não ficar mal Pra não ficar mal Fiz estoque de cana E deixei tudo organizado Este é positivo pra saudades Os sintomas são vontade De ligar pra minha ex Eu já tô ficando Eu já tô ficando preocupado Eu já tô ficando preocupado Só fico aperreado Sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu A sigla quer dizer Organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu A sigla quer dizer Organização mundial da sofrência A OMS me mandou beber Chifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu A sigla quer dizer Organização mundial da sofrência Mais uma do Gustavo Lima Embaixador do repertório do gostosinho Comigo era só muvuca Com ele é só camarote O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado? Ele pode tirar tudo O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Soneca Paredão Soneca Paredão Paredão Tampinha X Game Paredão Treme Terra Comigo era só muvuca Com ele é só camarote O meu cartão O meu cartão O meu cartão só dava recusado E o do homem é ilimitado Só anda de carrão do ano E o meu é de 2004 Como é que eu vou bater de frente Com esse desgramado? Ele pode te dar tudo O mundo inteiro O mundo inteiro aos seus pés Quem diz que você quer? Quem diz que você quer? Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Prefere tá comigo Andando de golzinho Comendo espetinho Eu tenho meu valor Prefere os meus carinhos Eu não preciso comprar seu amor Tentei te superar com outro alguém Mas a saudade sempre vem Quando tô pertinho De te esquecer Ela não faz igual você Falta a sua pele O seu toque Sua boca Sua textura E seu cheiro Minha mão passeia O corpo dela lentamente Procurando seu cabelo Ela se esforça O corpo gosta Mas o coração acostuma Na minha vida A babyzinha só tem uma Babyzinha Babyzinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha Babyzinha Deixa eu te dar prazer Pra ver aquela sua carinha Sucesso Tentei te superar com outro alguém Mas a saudade sempre vem Quando tô pertinho Quando tô pertinho De te esquecer Ela não faz igual você Falta a sua pele Falta a sua pele O seu toque Sua boca Sua textura E seu cheiro Minha mão passeia O corpo dela lentamente Procurando seu cabelo Ela se esforça O corpo gosta Mas o coração acostuma Na minha vida Na minha vida Babyzinha Só tem uma Babyzinha Babyzinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha Babyzinha Deixa eu te dar prazer Pra ver aquela sua carinha Babyzinha Babyzinha Vem me tatuar com aquela sua mordidinha Babyzinha Babyzinha Babizinha, deixa eu te dar prazer pra ver aquela sua carinha Babizinha, babizinha O nome da música é Vingadora e é sucesso de Bruno e Temer Com o maior, com Gustavo Lima, embaixador Bora cantar, bora! Com a coa louca, depois que a gente terminou, saiu pra rua Fazendo rodijo de boca, sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência e quer tentar voltar Mas deixa eu te falar, adulto quando briga tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra aparecer igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora Vai, vai chorar Podia ter terminado de boa E vai, vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, vai, vai chorar Podia ter terminado de boa Bancou a louca, depois que a gente terminou, saiu pra rua Fazendo rodijo de boca, sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência e tentar voltar Mas deixa eu te falar, adulto quando briga tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra aparecer igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, vai, vai chorar Podia ter terminado de boa E vai, vai, vai chorar Ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, vai, vai chorar Podia ter terminado de boa Você agiu, foi na maldade Quem pisa no amor, tropeça e cai na saudade Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito ex, não atender Se eu estou bebendo eu tô Se eu estou sofrendo eu tô E foram tantas recaídas, idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só estou ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô, meu último amor Sucesso Bruno e Marrone, Wesley Salfadão Último beijo Eu sei que você deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito ex, não atender Se eu estou bebendo eu tô Se eu estou sofrendo eu tô E foram tantas recaídas, idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só estou ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô, meu último amor Alô, meu último amor Só estou ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô Alô Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixar pra mim Eu faço o jantar, você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Pra cantar comigo Japinha, conde do forró Eu e a pitada Não tem desculpa pra não ter Vem com a brabona, vem Senta Já foi tão cansativo o seu dia Que mal tá sobrando tempo pra nós dois Você só pensa em trabalhar e a gente sempre fica pra depois Mas a partir de hoje fica combinado assim A parte mais pesada cê deixar pra mim Eu faço o jantar, você quem lava a louça Mas sobra tempo pra tirar sua roupa Não tem desculpa pra não ter Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Não tem desculpa pra não ter Uma cama bagunçada Só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Não tem desculpa pra não ter Só eu e você Se organizar, cada um cuidar do seu Do seu corpo, da sua boca Deixa, cuido eu Já aprendi a te esquecer E agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu E agora vou fazer pra quem se importa E a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto você não cresce Arruma um pivete pra chama de amor Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não, né? Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não, né? E já aprendi a te esquecer Agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz nada valeu E agora vou fazer pra quem se importa E a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é, acho que não, né? Daí a diferença de menina pra mulher Sabe como é, acho que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Música Vão lançar um filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu, o vilão, a saudade Que faz eu lembrar de um amor covarde Que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro que eu pego Ligue ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro que eu pego Ligue ela não atende E não É música nova, gente! É Lúcia Grito! Vão lançar um filme da minha vida Com a trilha sonora bem sofrida Baseada em sofrências reais Em breve nos botecos nacionais O mocinho sou eu, o vilão, a saudade Que faz eu lembrar de um amor covarde Que sumiu da minha vida E eu virei um sofredor protagonista Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro que eu pego Ligue ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro que eu pego Ligue ela não atende Luz, câmera, balcão Enche aqui meu copo que ela esvaziou meu coração Luz, câmera, balcão Corta a parte que eu sofro que eu pego Ligue ela não atende Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você E não tá bom pra mim E já percebeu Que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio É melhor terminar Cada um por si Um ponto final Às vezes é o começo e não o fim É melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Café e amor São duas coisas que não servem frio São duas coisas que não servem frio Nem todo relacionamento Às vezes é esse mar de rosas Depois da briga eu durmo no sofá E nossa cama chora Que a gente se ama é fato Se for pra brigar vamos brigar no quarto Você pode rasgar minha roupa Judiar de mim no colchão Mas de você eu não largo não Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel E pra cantar comigo Vem Pablo Com maior prazer Unha pintada Obrigado pelo convite Vamos lá E não paga aluguel E não paga aluguel Não paga aluguel Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração E não paga aluguel Não quero outra boca Não quero outra boca Só você me leva ao céu Você mora no meu coração Você mora no meu coração E não paga aluguel Mas que estranho Essa notificação Dizendo eu te amo É uma surpresa Isso não é da sua natureza Isso não é da sua natureza São sintomas e carência Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpe, eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Pra cantar comigo Priscila Senna Vem mulher, arrebenta Alô, minha pintada, meu filho Nem videochamada Salva esse amor São sintomas de carência Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me dediquei Olha o que você me fez Jogou meu coração na vala Desculpe, eu não quero te ver Nem por videochamada Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Por favor Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se infectar com amor Por favor tenha consciência Eu tô seguindo as orientações do ministério da sofrência Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em seu alamento Pra não se infectar com amor Quer me amar, mas agora eu só lamento Meu coração entrou em seu alamento Pra não se infectar com amor Pra não se infectar com amor Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Não chora, isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Música 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 Música